Cubos cremosos de coco. Se você não conhece a receita, você precisa conhecer. Em uma panela, vamos adicionar uma caixinha de leite condensado. Em seguida, 4 colheres de sopa de amido de milho. E já mistura muito bem, para dissolver o amido no leite condensado, que acaba sendo mais fácil. Agora, nós vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite, um vidrinho de leite de coco e misturar novamente. Já vai me contando de qual cidade me assiste. Eu quero saber até onde esse meu vídeo chegou. Adicione 100 gramas de coco ralado e torne a misturar. Só agora, nós vamos levar para o fogão. E você vai misturando muito bem, até engrossar. Não pode deixar de mexer em nenhum momento. Principalmente, se sua panela for fina e igual a minha. Inclusive, se você tiver uma panela de fundo triplo, é ainda melhor para fazer essa receitinha. Tá bom? Ah, no final do vídeo, me dê uma nota de 0 a 10, que eu quero saber o que você achou dessa receita que eu trouxe hoje. Tá vendo como engrossa? Super! E engrossa também de uma hora para outra. Depois que atingir essa consistência, você vai pegar uma forma, untar com manteiga ou margarina. E também, você pode polvilhar um pouquinho de coco ralado. Só uma charme aí, tá? Mas essa parte não é tão essencial, tá bom? Agora, nós vamos pegar a nossa misturinha e nós vamos colocar aqui, por cima desse coco ralado. Observe que o meu pegou um pouquinho, mas foi bem pouquinho. Não chegou a dar sabor de amargo. Espalhe muito bem. E agora, coloque um plástico filme. Esse plástico filme tem que estar em contato. Pra não criar aí, uma película no nosso doce, tá bom? E então, leve para gelar. 20 minutinhos no freezer ou umas duas horinhas na geladeira. Agora, você vai soltar as laterais pra facilitar na hora de desenformar. E então, opcional, coloque mais coco ralado por cima. Pessoal, agora você vai cortar assim, em quadradinhos. E é só você se deliciar. Essa sobremesa é fácil de fazer. Parece um pouco brigadeiro na forma de fazer, mas o sabor é bem diferente. É cremoso, consistente. Sério, faz em sua casa que você não vai se arrepender. Esse foi o vídeo que eu trouxe hoje. Espero que tenha gostado. Vou ficando por aqui. Te espero no nosso vídeo de amanhã. Um abraço.